Estava aqui lendo o livro de Leia Mendonça, ela tem a mulher que não envelhece, já falei para você, as empresas de cosméticos vão querer saber mais sobre esse livro. E outro livro, toda mulher se parece com uma abelha, aí aqui atrás, na contracapa do livro, ela diz, você escolhe mel ou ferrão, bem, é uma questão de posicionamento. E nesse livro, Leia Mendonça compara a mulher a uma abelha. É, gostei, gostei, achei inteligente esse processo aqui de Leia Mendonça. Leia que é consagrada, uma cantora gospel que o mundo inteiro já a conhece, então o programa também decidiu trazer novos talentos, pessoas que estão começando, mas que Deus também deu o dom de cantar. E aí, entra o grande processo do nosso programa. É descobrirmos, é realmente buscarmos, irmos nos quatro cantos desse estado de encontro aos novos talentos. E nesses novos talentos, nós descobrimos mais uma menina que canta maravilhosamente bem. E o seu nome é Melissa, um verdadeiro chá musical para todos nós. Vamos receber, Melissa, Melissa, por favor, por favor, por favor, ao nosso programa, por favor, venha. Que prazer, hein? Que honra, meu irmão, que honra. Com o Remi, tu tá se sentindo de camisa que você comprou lá, né? Com a camisa nova, camisa nova. Ela só compra roupas em lugares chiques, a Melissa. Tava comentando comigo, hein? Prazer recebê-la ao programa. Prazer. Canta desde sempre? Canto desde os meus seis anos de idade. Seis anos? Seis anos, tô com 28, tô chegando no 30 já. Olha, confesso a idade, isso é bom posicionamento. Isso aí. É o empoderamento da mulher. Olha que é do livro da Leia. Tem tudo a ver. Não é um envelhecimento. Coisa linda. Uma menina. Canto desde os meus seis anos, sempre na igreja. E aos onze, que eu verdadeiramente, o Senhor ativou o meu chamado, né? Que foi onde eu entrei pro Ministério de Louvor, da igreja que eu fazia parte. E desde então, a gente vai aí, levando a palavra de Deus também, ministrando louvores. E vivendo o nosso chamado. E mandando brasa. Deixa eu falar pra você que tá em casa. Vou falar pra você que tá em casa. Melissa não é boba nem nada. Ela trouxe com ela quem? Abraão. Agora Abraão é o homem da promessa. Ela vem na sombra da bênção, né? Coisa boa isso, hein? Abraão, sente-se por favor, filho. Coisa boa. O Abraão, ele tem um problema. Tem um problema com Abraão. Ele fez clareamento de dente. Desculpa. E tá se sentindo, né? Sorri até pra barata que passa. Melissa, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Inclusive, estar aqui é uma vitória, uma bênção. É um sinal, né? A gente que tem uma vida com o Senhor, a gente vê tudo como um sinal de Deus. De que estamos no caminho certo. E essa porta aberta aqui nesse programa maravilhoso. Tá te conhecendo também. Prazer, prazer. Já rimos muito aqui nos bastidores. O Pix é o 4x4, é perto. Não vai fazer o Pix. Não vai depositar. Melissa, me diz aqui um processo. Pra todo mundo que tá em casa, que quer começar na música, que quer ingressar na música, eu vou falar principalmente pra você o seguinte. Que ingressar na música é uma coisa que detém muita determinação. Propósitos, né? Propósitos. Melissa, coisa linda. Emocionado com você aqui no programa. Queria que você cantasse pra todos nós. Escolhe uma canção aí, manda ver, vai. Essa é uma canção que sempre a gente tá ministrando aí. Toca muito, o meu coração fala muito comigo. Uma canção de consolo bem conhecida. Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Meu Deus, coisa linda Deixa eu falar pra você aqui, deixa eu falar pra geral aqui Eu tenho certeza que você em casa Tá feliz de ver músicas de qualidade Coisas boas que encantam o nosso coração Nós estamos falando da Melissa Mas Melissa, ao final desse bloco eu quero ler pra você Pra você que está em casa Uma poesia Eu posso dizer o que a Leia escreveu aqui no fundo É basicamente uma poesia Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso Melissa Tem músicas O que você espera desse mundo gospel O que você espera dessa carreira de singer gospel Como é que você está se vendo dentro desse quadro Tá pensou em ir num The Voice Num desses programas aí grandes? Olha, eu tenho muitos amigos E mãe, né, que mãe Mãe é tudo, né Amigos Mas eu vou dizer de coração que nunca foi o meu foco Não foi Nunca As pessoas dizem se inscreve, vai Nunca foi o meu foco Porque como eu falei Desde criança trabalho com igreja Ministro com igreja Sim Eu sinto que é um propósito que Deus me deu Que é motivar o povo de Deus Através da adoração, através do louvor E até essa questão desse gospel em si, né Dessa questão de mais profissional Aconteceu recentemente A primeira música que eu gravei Eu gravei ano passado Juntamente com o clipe também Mas já venho de um tempo de serviço à igreja Como eu disse, desde pequena Então as pessoas falam Ai, se inscreve Mas nunca foi uma motivação E eu posso dizer de coração Que é algo que está acontecendo natural E não é algo que eu busco, assim Forçar Deixo na mão de Deus Descanso Faço a minha parte Faço a minha parte Deixo Deus fazer a parte dele E vem acontecendo, né Isso aqui Como eu falei do sinal Estar aqui é um grande sinal Da parte de Deus Eu fico muito feliz com isso Que você está falando Porque na verdade Eu sempre digo Que vencer Não é uma questão de força de vontade Crescer é foco Até o dia que você vai acordar E você vai dizer Cara, hoje eu não estou afim E aí? Não vai crescer Mas quando você tem foco É muito, 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 muito importante Que você continue Avance Sabe? Mexe o pé da tua parada não Caminha lá Vai lá Vou dizer aqui uma coisa Para o meu câmera Que é muito importante Tem muita gente boa Começando E desistindo No meio do caminho Mas agora eu quero Apresentar você Uma Melissa Que ela vai cantar Uma música completa Junto com ele Abrão Abrão, é fácil ser músico No Brasil É fácil Pegue esse microfone Abraão Exato Saia da sua parentela E fale Abraão Tudo bem Primeiramente é uma honra Estar aqui Realmente não é fácil Ser músico Na verdade artes No Brasil é bem difícil Mas a gente tem que ter planos Ter estratégias Para continuar Nessa paixão Qualquer tipo de arte Pode ser a música Pode ser a arte plástica Mas se está no coração A gente tem que buscar estratégias Para atender Atender As nossas propostas E tirar alguma coisa Para manter também Se manter Eu poderia quase Chamar de Mozer do violão Já é Abraão Já é o pai da fé Agora ganha mais um atributo Muito obrigado Gente, vamos ouvir a Melissa Melissa, por favor Prazer enorme que você cante Essa canção que nós vamos cantar agora Foi, conforme eu disse A música que nós lançamos No ano passado Se chama Desertos Se encontra em todas as plataformas digitais No Youtube Nós fizemos um clipe também Lançamos em um formato de projeto Com a gravadora SL Records E o clipe com a empresa Pede Visual Que assim Tem um trabalho incrível Com filmagens Foi uma benção Tudo que a gente conquistou E aí a gente vai Entuar essa canção Que inclusive surgiu pra mim Na pandemia Olha De um querido amigo Pablo Santana Que veio como um consolo Pro meu coração E quando nós começamos A ministrá-la As pessoas falavam Nossa, chegou no momento certo Como uma forma de consolo Queria que você aí ouvisse E que ela tocasse também Seu coração Coisa linda Vamos ouvir Vamos ouvir Melissa Depois de atravessar desertos Enfrentar Os inimigos me cansar Mas avançar Mesmo o ferido contra a dor O sol e o frio Depois de ver o mar E o rio se abrir De caminhar sem desistir De conhecer as minhas próprias limitações Depois de ver a provisão Agua e maná A nuvem e o fogo acompanhar Chegou a hora de me levantar De novo Pois o caminho do deserto Se encerra no lugar Onde há conquista e descanso E eu vou chegar A terra da promessa É o meu lugar Eu não passei por tudo em vão Eu sei que cada aflição Produz pra mim o peso eterno De glória De glória pra ti Depois de atravessar desertos Nos enfrentar Nos enfrentar Os inimigos me cansar Mais avançar Mas avançar Mesmo o ferido contra a dor O sol e o frio Depois de ver o mar e o rio se abrir De caminhar sem desistir De conhecer as minhas próprias limitações Depois de ver a provisão Agua e maná A nuvem e o fogo A nuvem e o fogo acompanhar Chegou a hora de me levantar De novo Pois o caminho do deserto Se encerra no lugar Onde há Onde há conquista E descanso E eu vou chegar A terra da promessa É o meu lugar Creia Eu não passei por tudo em vão Eu sei que cada aflição Produz pra mim o peso eterno De glória Eu vou avançar A terra da promessa Conquistar Pra quem já conheceu o véu A terra manda leite e mel Aonde há coroa e troféu Vitória Vitória E eu vou chegar Eu vou avançar Em nome de Jesus Eu vou conquistar E eu vou chegar Coisa linda Coisa linda, coisa incrível Se você pensa Se você pensa Em mostrar o seu talento O programa está à sua disposição Melissa, eu quero te agradecer profundamente E já quero marcar a sua volta O programa Amém Porque entusiasmante Lindo, lindo Glória a Deus Sucesso total Muito obrigado por ter vindo Obrigado Obrigado de verdade Obrigado, eu que agradeço por essa porta aberta Ao meu amigo que me acompanhou aqui hoje Deus abençoe esse trabalho E muito obrigada gente Sucesso total Eu vou me levantar Deixa eu falar uma coisa Eu quero ficar em pé Eu quero ao sair desse bloco Eu quero ler uma coisa muito interessante Mas quero falar com você em casa Eu quero falar com você em casa Essas frases que foram colocadas Nesse livro Livro de Leia Mendonça E de fato não é uma propaganda do livro A intenção não é esta Mas são palavras que nos faz pensar O título do livro é Toda mulher se parece com abelha Aí ela continua escrevendo atrás de seu livro Você escolhe o mel ou o ferrão Nesse livro Leia Mendonça compara a mulher A abelha Ambos tem mel e ferrão Ambos são doces e perigosas E tendem a morrer quando usa o ferrão O ferrão da abelha está localizado entre o intestino e o coração Olha que coisa interessante Quando ela ferrou um animal de grande porte Seu ferrão fica dentro da vítima Isto é muito profundo E continua Assim como seu intestino e coração Assim sendo A abelha ou as abelhas espertas só usam ferrão Em último caso Elas preferem beijar 45 mil flores por dia Olha 5 milhões de flores por ano E perder E perder Sua vida preciosa Coisa linda Eu quero dizer a você Que você tem escolhas nessa vida Talvez você reclame De como sua vida está Eu acho que seria bem melhor Se você parasse de reclamar E começasse A agir A ter atitude A se lançar Veja o caso de Melissa Ela quer o seu melhor Então eu creio que como um balde de água Se você joga uma bola de gude Naquela água Ela cria ondas E quando essas ondas se propagam Você chama a atenção de Deus A teu favor Assim funciona Quer ter sucesso? Comece a se mover O mesmo no coração E a gente volta Daqui a pouquinho E aí